bom vou fazer um videozinho sobre uma bomba engraxadeira esse modelo pequenininho está vendo na minha mão 250 gramas a mais comum que você vai ver é de 500 gramas um pouquinho bem maior que essa pouquinho bem maior e diferenças essa aqui eu fui numa loja de de conexões e perguntei sobre bico de bomba aí o rapaz falou trabalha com equipamento e todo o equipamento que a gente gente revende vem duas bombas essa gente fica com uma só que você precisa de um cartuchinho é um cartucho de graxa tem bem comum nos seus unidos cartuchinho dessa só você consegue colocar graxa você consegue abrir enfiar graxa aqui faz igual a outra bomba de 500 gramas mas essa aqui tem uns um cartucho específico você põe nela também mas eu uso jogo graxa direto que no brasil não tem esse cartucho importar se é muito caro então caldo vai sair mais cara que o peixe a característica dela pequenininha você leva pra qualquer lugar a pressão é a mesma da outra se não me engano são 2000 psi você vai injetando aqui e cria uma pressão extrema aqui ó pra conseguir injetar dentro do da cruzeta do do o eixo cardan tem aquelas louvas engraxadoras e chaleiras está sem o bico também não sei onde está pois eu procuro e tem um flexível de preferência para o bico flexível não é que ele sabe aquele rígido aqui na porcaria que depende do que você vai engraxar você não consegue cruzeta do teres se for rígido difícil de ter a frente lá que é bem difícil de encaixar é você não vai conseguir de não então você tem com a flexível você põe lá pouco rapidinho e o bico quando eu procurar faço outro vídeo quando achar tem vários tipos de bico tem um bico que você tem que rosquear para afrouxar coloca aperta aí ele trava aí você vai bombando tenho aqui automático você enfia com com força vai bombando depois só puxar deixa ele reto puxa então cruzeta é uma coisa que você tem que engraxar sempre se tiver engraxadeira se for original na engraxadeira tem então é difícil de entrar água mas se trocou primeira vez toda vez passa na água chover é bom da engraxada porque eu já perdi em cinco meses três cruzetas e passar na água e ela fica ela entra água então fica graxa com água lá no nosso colete o que você faz quando você coloca engraxadeira e começa a apertar se começa a ver a água saindo primeiro ele injeta graxa e vai expulsando a água e vai vai manter a lubrificação né então todos que engraxava ia engraxar engraxar engraxava se vi água pingando água pingando água pingando aí quando começava a ser graxa se parava é só procedimento quando quando eu achar o fogo eu vou ver se eu acho uma cruzeta também para demonstrar não sei se tem cruzeta com engraxadeira faça um vídeozinho para demonstrar bombinha é bem pequenininha também ser compacta difícil de achar o modelo a de 500 gramas que é um pouquinho maior é mais fácil só todo mundo que trabalhou que tem trator mora em sítio conhece as engraxadeiras não tinha uma bombona gigante uma parece um cilindro tem a de 10 litros a de 20 litros e tem as de 500 né geralmente quem tem sítio com trator já tem aqueles galãozão tem uma tampa também que já vai direto no naquela lata de 20 de 20 litros é compra uma latona daquela que se usa em trator se usa muito que tenha tomada de força tem engraxadeira tem engraxadeira para tudo quanto é lado no trator caminhão também tem bastante então se você vai engraxando você mantém o a durabilidade do das peças e o funciona bom funcionamento não então tem uma dica de engraxadeira essa não tem marca como vem no equipamento não vem nada geralmente você vai ver da bambose as mais comuns você vai ver no mercado e eu não vou trazer isso aí e não é isso aí